Se parecer assim é comum Quando a viola toca somos um Em rosco que o destino fez Juntarem um todos nós Nessa cantina Num arrodeio de uma viola Se parecer assim é comum É comunhão Ponteando rodas no coração Criando acordes na multidão O mundo nas cordas de aço É mais do que sonhamos É mansidão na alma Quando cantamos No arrodeio de uma viola Somos caatinga, cerrado, floresta Parceiros da vida No arrodeio de uma viola Três parceiros pela estrada fora No arrodeio de uma viola Três parceiros pela estrada fora Somos caatinga, cerrado, floresta, fechado, amarelo Do Floresta, parceiros da vida No arrodeio de uma viola Três parceiros pela estrada fora No arrodeio de uma viola Três parceiros pela estrada fora No arrodeio de uma viola Três parceiros pela estrada fora No arrodeio de uma viola Três parceiros pela estrada fora No arrodeio de uma viola Três parceiros pela estrada fora Amém.